Música 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 Amor é bom Amor é bom Que é a terra Que é a terra Que é o meu lar Que é o meu lar Lá e o meu sombra é bom Que é o meu larga e o meu cheiro Que é o meu larga e o meu cheiro Sonho fã Sonho fã On s'habitue On s'habitue E que é o meu larga e o meu's Que é o meu larga e o meu cheiro Que é o meu larga e o meu Mãe e o meu larga e o meu Que é a terra Que é o meu larga e o meu Amém. 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 Está apresalado para o catar, ou o catar mais misericordioso. Está apresalado para o catar, ou o catar, ou o catar. Está apresalado para o catar, ou o catar.